O suspeito de roubo foi preso no sábado à noite próximo a um viaduto do Patinho, saída para Itapejara do Oeste e entregue na delegacia de polícia de Pato Branco. O detido, que não teve o nome divulgado, teria roubado o dinheiro de um senhor durante o dia. Foi por volta das 16h30, um senhor estava caminhando pela rua, no bairro Industrial, quando foi abordado por um indivíduo, o qual lhe derrubou no chão. E veio tomar-lhe os 500 reais do seu salário que ele tinha recebido. Depósito de algumas imagens cedidas por um estabelecimento comercial, de pronto nós conhecemos quem era esse autor desse roubo. Começamos a fazer diligências, todas as equipes foram informadas e começaram a fazer diligências. Por volta das 19h30, a equipe de operação com cães, a equipe do nosso canil, abordou um cidadão com as características semelhantes. No qual, após indagado, seria ele o autor do roubo. Ele confessou que sim, foi lhe apresentado as imagens. E quanto às imagens, não tem argumento. Então, ele de pronto foi reconhecido, foi dado voz de prisão. E foi encaminhado ao terceiro batalhão, feito a lavratura do boletim de ocorrência. E agora nós estamos encaminhando ele para a 5ª SDP para ser confeccionado o flagrante. O suspeito, que já possui algumas passagens pela polícia, havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava. E aí